Muito bem, estamos aqui nos estúdios do JPTV, mais uma semana e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre luta, isso mesmo, vamos falar sobre o atletismo e hoje estamos aqui com a fábrica da luta, pai e filha, Antônio Silva e Beatriz Silva, e vão disputar fora do país, mas isso que você vai ficar sabendo aqui no JPTV, personalidade desta semana. Bom, vamos começar com o pai, o pai que é também atleta, é você que treina ela ou não? Sim, sou eu que treino ela, a história da Beatriz, ela se confunde um pouco com a minha, eu fui atleta da seleção brasileira por 10 anos, disputei vários mundiais, alguns campeonatos internacionais, brasileiros, enfim, e ao final da minha carreira, com 35 anos, o presidente da CBKW, que é a Confederação Brasileira de Kung Fu, me pediu para ajudar, passar um pouco da minha experiência para o pessoal, e hoje eu sou técnico lá da seleção brasileira, onde eu treino os atletas de todo o Brasil para disputar os campeonatos internacionais, e aí a Beatriz, ela foi criada dentro do berço, literalmente dentro do tatame, né, cresceu vendo eu treinar, eu participando... Mas você não tinha berço, ele não tinha no tatame, literalmente, a gente brinca, porque aqui na gráfica tem uma história bem parecida com o André Bellini, filho do João Bellini, que dormia nas resmas de papel, né, no caso o seu foi no tatame. Pois, meus brinquedos eram todos dentro da academia. É, essa história... Não, não, ela sempre foi um amor de pessoa, um amor de criança, bem estudiosa, e ela via eu treinando, ela via eu participando das competições, e ela brincava de treinar ali no fundo, né, tem até vídeos meus, quando estão em entrevistas, ela treinando no fundo, enfim, e ela cresceu e decidiu seguir a carreira do pai. Eu falei, poxa vida, filho, a carreira do pai é tão difícil, você vai querer... Não, realmente é isso que eu quero pra mim. E ela começou a treinar aos 9 anos, e seriamente lutando, ela só começou aos 14, né, filha? Quanto pouco da sua história. Hoje você tá no quanto, Beatriz? Hoje eu tô com 19 anos. 19 anos, bom, já é maior... Agora já escolhe mesmo, você querendo, você não querendo, aí ela decide. E mesmo porque, se for na disputa, eles... Não, não tamanho. É, não tamanho, mas... O pessoal fala que ela ia... Que eu sou careca, né? Dizem que mulher é sexo frágil. Tem uma fragilidade aí, não? Você sente assim? Não, acho que já tá treinando junto faz um tempo, né? O papai tá ficando velho também. E na hora do treinamento, que tem alguns golpes, é Kung Fu? Isso. Que é a arte marcial, né? Que é um atletismo, né? Na verdade, é assim, nós praticamos... A nossa modalidade é o San Da. San Da. Que é o San Da. Isso. Literalmente, aqui, pro leigos, é o bóque chinês. É a luta competitiva do Kung Fu. O Kung Fu tem uma mega... É rico em técnicas, vários estilos. E aí, a China tá trabalhando já há alguns anos, algumas décadas, já pra transformar esse esporte em esporte olímpico. Então, precisou... Por enquanto, não é? Ainda não. Já teve em 2008 como esporte demonstrativo na Olimpíada de Beijing. Inclusive, a gente tem até brasileiro que conseguiu medalha de bronze lá, mas foi um esporte demonstrativo. E agora, em 2024, tá pra se tornar esporte olímpico. A gente torce por isso, porque depende de enos, de enos fatores. Enfim, então, o Kung Fu, ele é muito rico em técnicas, tem vários estilos, né? Você vê na TV, estilo do tigre, da serpente, enfim. Então, você precisa criar um estilo oficial. Então, tem as demonstrações, as apresentações, que são os taulus, as apresentações de armas, com arma, facão, bastão. E a nossa especialidade é a luta. Então, é a luta competitiva do Kung Fu U Shu. Combate moderno. Combate moderno, que é o sandá. E dentro dessa competição, dentro dessas categorias, existem várias divisões. Categorias Infanto-Juvenil, Adulto, Masculino e Feminino. A Beatriz, ela passou por todas essas fases. Ela começou a competir com 14 anos, na categoria Infanto-Juvenil. No qual eu fui campeã brasileira, duas vezes Infanto-Juvenil. Campeã-Brasileira, Juvenil. A ela integrou a Seleção Brasileira. E começou a treinar junto com o time. Já há alguns anos, ela já faz parte da Seleção Brasileira. Já viajou para fora do país em 2016, né, filha? Conta um pouco. Eu acho que o meu primeiro ano de competição foi em 2014. Eu era Infanto-Juvenil, que é a categoria abaixo dos 15 anos. E aí, categoria de base, que prepara os atletas para fazer uma categoria de base mesmo. Treinar eles desde o começo, desde pequenos, para chegar no adulto forte, né. E aí, eu estava participando já dessa levada de juvenis que estava entrando. Aí, em 2015, eu ainda não tinha idade para viajar para fora do país para competir. E em 2016, foi quando eu fui convocada pela primeira vez para o Campeonato Pan-Americano Juvenil, que foi lá no Texas. Estados Unidos. Estados Unidos. Logo ali, né. E agora, dentro dessa disputa, desse treinamento, logicamente, para ir disputar fora do país, tem que ter uma classificação. No caso, foi campeã brasileira, né, não. Juvenil. E agora, para ir para a China, que vai, né. E quando vai ser a disputa? Outubro. Seguindo a história dela, em 2017, ela participou do Sul-Americano no Uruguai. E aí, ela teve um convite para ir morar na China e estudar lá. Tiramos o visto, mandamos ela para lá, ficou seis meses lá. Enfim, acabou tendo visto, tendo só a bolsa de treino, ela ficou seis meses e voltou. Já em seguida, ela integrou, ela já era, estava 17 anos, integrou a categoria adulto, foi campeã pan-americana na Argentina, o ano passado, e campeã brasileira, com 18 anos. E aí, ela se qualificou, sim, depois desses títulos, aí sim, é chamado para se treinar na seleção brasileira, que os treinos é mensais, lá na Unicamp, onde participa, mesmo sendo, tendo títulos para fora do país, participa de três baterias, disse... É uma peneira. É uma peneira. E aí, ela conseguiu a vaga dela como time principal. Não é pelo fato de ser campeã, que já automaticamente vai praticar. Não é pelo fato de ser campeã, não é pelo fato de ser filha do técnico da seleção brasileira, não, ela precisa passar... É mérito dela. É mérito dela, precisa passar por N fatores, N disputas, para até, então, desfrutar o time, entrar na vaga do time principal, que no Mundial funciona assim... Desculpa, são 11 categorias, 3 masculinas e 7 femininas. Então, teoricamente, iria 14 vagas. Para cada país, a IWF, ele cede 8 vagas, que é 3 feminino e 5 masculino. Ela foi qualificada para uma dessas 3 vagas, apenas com 18 anos. Então, é um projeto que nós vemos trabalhando, passando uma experiência desde cedo. E assim, grande chance de ser medalhista, grande chance de ter um ótimo resultado dentro de um Mundial, porque ela já morou na China, ela já treinou lá. Eu passo todas as experiências para ela. E a gente está nessa batalha aí, para a gente entrar e conseguir desfrutar esse título mundial, que vai ser em Xangai, no mês de outubro, na cidade, no país da China. Ô, Bia, você que passou essa experiência já de 6 meses na China. Fala alguma palavra, acho que ela é mandarim? Mandarim, isso. Eu falo um pouco, consigo me virar, pedir comida, pedir as coisas. Fome não passa. E se tiver que, de repente, elogiar o juiz, também você sabe alguma palavrinha? Elogiar o juiz, acho que dá. Chega, chega. Ainda não aprendeu, né? Tem que se virar. Ensino para ela, porrol, porrol. E o que seria isso? Seria mal, muito ruim. Ele está pitando ruim, ele está fazendo um trabalho ruim. Porrol, porrol. Então você fala mandarim também. Então, ela para ela... E como vocês têm que discutir mandarim, dá para sair alguma coisinha? Não, não, não. Não, para ela, como ela teve que morar lá, a gente investiu. Eu sou um incentivador, um motivador, pai coruja, um técnico. Então a gente precisou, ela precisou estudar chinês. Pus ela para estudar chinês seis meses antes dali para lá. E depois a vivência dela lá, ela acabou aprendendo um pouquinho mais, né? Mas hoje no mundo, fala realmente o inglês. Ela também fala inglês e fala bem, fala melhor que eu. Ela fala fluentemente inglês. E um pouquinho de chinês, arranha o chinês. Porque o chinês é muito complicado, muito difícil. Eu acho que é uma das mais difíceis. Pelo que a gente vê, né? Totalmente diferente da nossa linha. Porque lá um risquinho escritivo, uma série de situações que não dá. Bom, mas de qualquer forma, gente, o bate-papo aqui é um bate-papo bem informal. Eu vou propor ali, que é para o Antônio. De repente, eu estou com um projeto aqui para o canal do Jornal do Porto. E alguns documentários, mas aí na tela, na galeria, na fábrica da luta, né? Para a gente contar, ver, ilustrar, enfim. Mas hoje o objetivo desse bate-papo é porque ela vai para a China representando o Brasil. E infelizmente, eu falo infelizmente porque é um esporte. Um ador. Exatamente. Que não tem o reconhecimento e a valorização. E não estou dizendo Porto Ferreira, não. Em nenhuma cidade, nenhum administrador público fazem aporte que está representando o país, mas está representando a cidade, né? Eu acho que pode até, por algum meio, alguma coisa. Mas se não tiver um aporte financeiro, um patrocínio, é difícil. Até para viagem, a manutenção. E qualquer um pode ajudar. Sim, deixa eu esclarecer um pouco sobre patrocínio. É assim, ela faz parte do time principal, sou técnico da Seleção Brasileira. Mas eu não ganho um salário. Eu sou voluntário. Quando eu viajo, a Confederação Brasileira me custia a estadia. E para chegar até lá, tem um custo de passagem. Muitas vezes eu paguei do meu bolso. O esporte nosso é amador. A Confederação Brasileira, como o Kung Fu falei para você, que é bem rico e amplo, tem o Tai Chi Chuan, tem o Ushu Demonstração, tem o Sanda, tem o Kung Fu Tradicional. Então, são vários departamentos. Desses departamentos, eles fazem as seleções brasileiras, né? De cada departamento. Então, a Confederação, ela não custia os gastos dos atletas. Então, um atletas é particular. Então, hoje, para ir para a China, é uma passagem. Tem que você ter pago uma passagem, tem visto. Como nós vamos ficar lá dez dias, são dez diárias. E os hotéis, geralmente, o hotel do Mundial já tem um padrão. E o hotel já estadia com o café da manhã, almoço e janta. Então, isso tem um custo. Então, cada atleta, nós temos atleta aqui de São Paulo, que é, nós somos de Mato Grosso do Sul. Temos lá de Santa Catarina, Paraná, Brasília. E que tudo, eles estão correndo na cidade deles, no estado deles, também. O custo do patrocínio. Então, hoje, para a Beatriz disputar um campeonato mundial, o pai, já concorre, a gente corre atrás. Porque eu tenho um trabalho aqui, já há dez anos, aqui em Porto Feira, com essa academia, a Fábrica da Luta. Eu treino há 30 anos. Então, a gente já desenvolve um trabalho aqui. Corremos atrás para vender pizza, fazer rifa. Então, a gente comprou a passagem. A passagem dela está comprada, estamos pagando, dividimos em 12 vezes. Enfim. Mas o hotel fica cerca de mil dólares, que é 100 dólares a diária. Porque são 10 dias. Hoje o dólar está 4 e pouquinho, vai dar 4 mil e 100 reais aí. Então, esse recurso a gente não tem. Estamos fazendo vaquinha na internet, estamos pedindo para qualquer empresário que possa estar ajudando. Nós estamos juntando esse montante para a gente conseguir pagar essa estadia. Além disso, tem um visto chinês também, que também tem um custo. Nós estamos correndo atrás. Nós embarcamos dia 1º de outubro. Nós estamos quase com um mês. Um mês, né? Hoje o esporte lá na China é muito popular. Vai ser relacionado para toda a Ásia. E tem um canal que é interessante para quem for patrocinar, que se chama Vuxu TV. Que é transmitido para todo mundo. Pelo YouTube, né? E é onde a gente pode pôr patrocínio na roupa dela. Então, assim, é um valor que para nós está alto, está fora da nossa realidade, 4 mil reais. Mas, para uma empresa, ou duas empresas, ou quatro empresas que queira patrocinar, nós vamos colocar a longomarca. E é o que o atleta pode oferecer. É a sua imagem do esporte, a sua imagem positiva na sua empresa. Um atleta campeão, campeão várias vezes, campeão brasileira desde os 14 anos, campeão sul-americana, campeão brasileira, campeão pan-americana. E está indo representar a nossa cidade. Eu tive essas mesmas dificuldades na minha carreira como pai, como atleta. E hoje eu vejo a minha filha tendo as minhas dificuldades. Então, a gente está aqui, não só como pai, mas como técnico, como motivador, como incentivador do esporte. Pedindo para que alguma empresa de Porto Ferreira, ou órgão público, venha ajudar a nossa atleta ferreirense. Que foi preparada para esse estando, a gente está sendo preparado, ela treina duas vezes por dia, de segunda a sexta. Às vezes tem até treino de sábado. Estou tentando passar toda a minha experiência para ela, para que ela chegue lá. Não tem as mesmas dificuldades que eu tive quando eu fui no Vietnã, em 2005, quando eu fui na China, em 2007. E em outros campeonatos mais mundiais que eu participei. Mas eu vejo a história se repetindo. Mais uma vez, a gente está prestes a embarcar aí, e não temos um, que não é, não digo que não é culpa das pessoas, de patrocinar. Mas o esporte nosso não é tão conhecido, mas nós estamos correndo atrás e buscando essa ajuda de custo aí, que a gente possa estar indo representar bem. Porque é o que eu tento falar para ela, só se preocupe em treinar. Se preocupe em treinar, que a gente vai correr atrás. Então, eu estou fazendo a minha parte. E tem que buscar. Olha, para você que está nos assistindo agora, e eu também vou usar o áudio na rádio, então para você que está acompanhando a nossa entrevista, obviamente a nossa empresa hoje, também estamos conversando, eu não tenho como oferecer um aporte financeiro. Mas o que eu posso propor para você, está me assistindo para você e para você ler, é o espaço publicitário para as empresas que patrocinaram. Você que é patrocinador. Olha, patrocinou. independentemente, é disputa, obviamente que pelas competições que ela já participou, a chance de medalha é muito grande, mas é competição. Mas é competição, é competição, dia a dia. Então, independentemente da classificação, nós nos colocamos aqui à disposição de vocês vindo, falando e abrindo o espaço dentro da nossa grade para a divulgação dos apoiadores da competição. Obrigado, um beijo. As pessoas é que a gente precisa assinar. Porque o que acontece, eu não tenho um aporte financeiro, mas eu tenho um espaço para divulgar a sua marca que vai patrocinar a Beatriz, eu tenho certeza que estando no pódio a visibilidade é fantástica, não estando no pódio vai conceder entrevista, porque não é todo dia que uma atleta representa o Brasil em uma competição mundial, porque acabam tendo países de várias partes. É a primeira vez aqui no estado de São Paulo, mas é a primeira vez aqui na nossa região, que a gente tem um atleta tão jovem, com 19 anos que ela acabou de fazer, que vai representar o país e o nosso estado e a nossa cidade em um campeonato de alto nível como esse. E, como você falou, vai ter um espaço para estar mostrando e na hora que ela estiver lutando também, se a gente fechar uns patrocínios que a gente não tem, a gente consegue colocar na roupa dela e vai ser visível para todo mundo. É, nós vamos usar todos os nossos canais, o Facebook, o YouTube, o próprio Jornal Impresso, para divulgar a sua marca que está patrocinando. Ela vai estar com uniforme, a roupa, a gente tira antes, faz postagem, enfim, você não vai perder, porque ela vai, com certeza, ter uma boa classificação e você vai expor a sua marca. E o mais importante, que eu acho que é isso, que é o bacana do esporte, você está valorizando as pessoas que, às vezes, se desviam do caminho. Então, o esporte é o caminho e o caminho é você apoiando esses jovens que vão se sentir motivados. Motivados, que talvez, Antônio, o que limita as pessoas a buscarem o esporte, mesmo querendo, é a manutenção. Sim, sim. E você precisa trabalhar para sobreviver. Alimento, em tudo. Em tudo, em tudo. Então, está aí uma oportunidade. Empreendedor, em vista, eu tenho certeza que você vai ter um retorno, porque hoje, eu estou falando por mim agora, não como apresentador, mas como consumidor, que valoriza as empresas. E se eu tiver que comprar um determinado produto, de várias empresas, eu vou mesmo pagando um pouco mais caro daquela empresa que investe no social. Que eu acho que isso é fundamental. A gente tem que valorizar isso. Então, está aí um convite para você e já me comprometo, independentemente do resultado, voltarmos aqui para ter um papo, falar dessa experiência, até como fator motivador. Porque eu acho que é muito bacana quando nós vemos um jovem que está buscando o caminho do bem, buscando o caminho e trilha. Num caminho que seja esporte, seja futebol, seja luta, enfim, seja dança. Não importa. O que importa é que são pessoas que estão valorizando. E o mais importante nesse fato é a inspiração paterna. Ela se inspirou no pai, que já é um atleta de sucesso, reconhecido. E é importante nós valorizarmos. É muito gostoso fazer isso. Então, está aí o espaço. Obrigado, obrigado. Para você. E vou ver o canal que você disse aí do Rochul TV. Quem sabe, nos dias da conversão, a gente consegue fazer um link e trazer para casa. Um pouquinho mais agora, quarta-feira, nós estamos embarcando para Santa Catarina, porque o trabalho continua, segue o plano. Ela está indo disputar seu sexto brasileiro. Sexto brasileiro. Sexto brasileiro é o segundo adulto. Nós estamos indo para a cidade de Bombinhas, próximo ali a Balneário Cacamburu. Então, nós estamos embarcando na quarta-feira. A competição é quinta, sexta e sábado. E está indo disputar. E vai ser trezonado ao vivo. Em alguns canais lá da região, vai ter um link. Eu posso estar disponibilizando esse link aí para você ver ela em ação, que ela vai ter duas lutas este final de semana. Que faz parte, vai ser mais um título, se Deus quiser, mais um título brasileiro. Mas faz parte da preparação dela para o Mundial. Nós precisamos colocar ela em atividade agora, para ver o que a gente está treinando, para estar lapidando, que é o último mês. Então, este final de semana ela vai estar em ação. A gente está passando um link para você. A gente está atrapalhando para salvar um pedacinho da luta. Dá para a gente fazer uma divulgação. Para a gente voltar, para não fazer, como eu disse em um documentário, com a fábrica da luta, com a competição. Eu acho isso bacana. Agora, para finalizar, porque senão fica muito externo, as pessoas se perdem em tanta informação. O empresário, já entendemos. E se a pessoa quiser colaborar com um pouco, a vaquinha, que você disse que também está fazendo. Como é que é feita essa vaquinha? A vaquinha a gente colocou, está lá na página nossa social, a gente está lá no Facebook, está compartilhando todos os dias. Já temos um... O que é que eu acho o Facebook de vocês? É Antônio Silva ou Beatriz Silva. Está no perfil dos dois. Nós temos alguma ajuda, a nossa meta lá são os 4 mil reais, que é o mil dólar. Já conseguimos ajuda, estamos nos 700 reais, né? E está lá público para todo mundo ver. Já ir sabendo. Já ir sabendo, é só clicar na vaquinha, fazer ajuda lá. Ou esse empresário que queira patrocinar com a sua logomarca, pode entrar em contato pelo Facebook Antônio Silva ou Beatriz Silva, ou pelo meu telefone. Pode passar. 019, Porto Fé, que aqui é a região, 99359-1229. As pessoas interessadas, por favor, entre em contato, porque a gente precisa realmente dessa ajuda para a gente realizar esse sonho dela e meu. Mas é para que possa motivar outros jovens a correr atrás. Porque o esporte mudou minha vida. Eu venho de uma família pobre, humilde, mudou minha vida. Hoje, graças a Deus, a gente tem a condição de ajudar a nossa filha a realizar o sonho dela. Mas a nossa história é bem complicada lá no fundo. E tem outras crianças também que podem estar se motivando, incentivando, vendo um jovem ser vencedor na vida. Legal. Beatriz, sucesso para você. Muito obrigada. Já estamos na torcida. Tenho certeza que bons frutos virão. Mesmo porque, não é porque o Antônio está aqui, a gente já conhece um pouquinho a trajetória dele. Sabe desse empenho e dessa perseverança. Afinal de contas, viver desse esporte que é amador e já está nessa luta há mais de 30 anos. E hoje, como treinador, tem que ter muita convicção e perseverança. E é isso que nós precisamos de jovens convictos e perseverantes. Sucesso para você. Muito obrigada. E o nosso canal sempre à disposição. Obrigado mais uma vez. Obrigado por você ter abrido as suas portas, estar vendo o seu canal aí. Eu desejo sucesso e que Deus abençoe a sua vida. Legal. Obrigado. Para você que nos acompanha, curta, compartilhe. Vamos fazer essa reportagem chegar para mais pessoas. Assim, quanto mais pessoas virem, a possibilidade de um engajamento ainda é maior. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau.